Presidente, Conselho Consultivo, Fundo Petrolífero, Hateten, Fonte e Orçamento Geral, Estado Timor-Leste, Nian, depende da fundos. Total Orçamento, Rússia e Fundo Petrolífero, Unibestado, Gasta, Ona, para Desenvolvimento, Ramutu, Gobilho, em Sanulo, Ressingroa. Presidente, Conselho Consultivo, Fundo Petrolífero, Juvenal Dias, Hateten, Fonte e Orçamento Geral, Estado Timor-Leste, Nian, depende da Fundo Petrolífero, Unibestado, Converte, Rússia e Petróleo, Nogá, Cietá, Sitimono. Mas que gastam na bilhões, Sanulo, Ressingroa, para Orçamento, Estado, mas a comunidade continua preocupada com acesso à infraestrutura básica. Também é Presidente, Conselho Consultivo, Fundo Petrolífero, Juvenal Dias, Hateten. Estado Timor-Leste tem que diversificar fundos, Unibestado, Nian, Lírus, Investimento e a setor, lá os petrolíferos, Ressingro, Setor Educação, Agricultura, Pescas, no Indústria Kik, inclui o Setor Seluk e Reilaran. Sim, claro que o Factor Ida foi influência para desempenho do Fundo Petrolífero, mas a reserva minerária não foi para beber. Então, até no Fundo Petrolífero agora, mais ou menos 23 bilhões, mais o que se profita o ele, a bolha no lucro petróleo, royalties, rotação petróleo. E sete bilhões, 23 bilhões, 7 bilhões mais o que se investimento no Fundo Petrolífero. O que se total, 30 bilhões, acumula durante, e está gastando 12 bilhões. Atua, 3 bilhões. E ele ilustra ela, mas ele está a cata, fundo, a tendência, sei, mas, também, Ida, reserva minerária, mas o recurso não renovável, deve quando roto, roto ou não. Juvenal Dias Profunda, total orçamento, o seu Fundo Petrolífero, deve gastar, ou, na ba, desenvolvimento, a mult bilhões, se anulou, resse ingruar. Segundo, e está no investimento orçamental, do setor produtivo, o senhor durante o ano basic menos e temores e basic laia capacidade atu eleva ninia rendimento domestica né né problema bote de governo rossi durante tina gira koto nem a lua atu investe iam setor ciranebelolos belegalosa setor transporte público por exemplo de setor né bebel halosan me be ea negligencia votira se o governo do tomata turnia lei fundo petroli fermos permite ato governo propõe levantamento lio montante cira ato investe ba interesse timor-lexteniam batempo naru a marornai miguel da costa ba ertateli